Um gigante militar da África se aproxima do Brasil. Marco na colaboração. Para você entender tudo sobre a cooperação entre Brasil e Egito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like gostoso. Vamos ver o vídeo cooperação entre Brasil e Egito, um novo marco nas relações bilaterais no BRICS. Sem mais enrolação, bora! Em 2024, o panorama das relações internacionais ganhou novos contornos com a ampliação do BRICS. Um bloco econômico e político que agora inclui, além dos membros originais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países como Egito, Etióbia e Emiratos Árabes Unidos. Este movimento é particularmente significativo para o Brasil, que encontra no Egito um parceiro estratégico, especialmente no campo militar e de defesa. A evolução das relações Brasil-Egito As relações diplomáticas entre Brasil e Egito e Egito remontam a 1924, com o estabelecimento de missões diplomáticas e uma crescente cooperação ao longo das décadas. Desde então, os países têm colaborado em diversas frentes, incluindo comércio, cultura e política. A partir da década de 50, o Egito passou a ser um dos principais parceiros do Brasil no Oriente Médio, com drogas comerciais significativas e alianças em fóruns internacionais. Nos últimos anos, o contexto geopolítico e as necessidades de segurança levaram a uma intensificação dessas relações. A modernização das forças armadas egípcias e o papel crescente do Egito como uma potência militar na África e no Oriente Médio fazem dele um aliado natural para o Brasil no cenário global. Ambos os países compartilham interesses comuns em temas como segurança regional, estabilidade política e desenvolvimento econômico. O Egito no BRICS, uma nova perspectiva de cooperação A entrada do Egito no BRICS, anunciada em 2023 e formalizada em 2024, representa um marco na colaboração entre as economias emergentes. O bloco, originalmente formado por cinco grandes economias, agora inclui países que buscam diversificar suas alianças internacionais e reduzir a dependência do dólar americano no cenário global. A participação do Egito no BRICS reflete sua estratégia de ampliação de parcerias e fortalecimento de sua presença em formas internacionais. A adesão ao BRICS também oferece ao Egito a oportunidade de fortalecer suas relações econômicas com o Brasil. Em 2023, o comércio bilateral entre os dois países alcançou R$ 2,8 bilhões, com expectativa de crescimento nos próximos anos. Esse aumento se deve em parte à maior integração econômica promovida pelo BRICS, que facilita o comércio em moedas locais e promove investimentos conjuntos em setores estratégicos como energia, infraestrutura e tecnologia. Cooperação Militar e Defesa, um pilar nas relações bilaterais. No campo militar, o Egito tem se destacado como uma das maiores potências do mundo, ocupando a 14ª posição no Índice Global Faripal em 2024, com uma força aérea robusta que inclui mais de mil aeronaves de combate e uma marinha em expansão. O Egito se posiciona como um ator-chave na segurança regional, especialmente no Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Esse poder militar torna o Egito um parceiro estratégico para o Brasil, que também busca modernizar suas forças armadas e fortalecer sua posição no cenário internacional. Em fevereiro de 2024, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva visitou Cairo, onde se reuniu com o presidente egípcio Abd al-Fatah al-Sizi. Durante o encontro, os líderes discutiram a cooperação em defesa, destacando a importância da troca de tecnologia militar e o desenvolvimento dos projetos conjuntos. Além disso, o Brasil e o Egito assinaram acordos em áreas como ciência e tecnologia, que incluem o desenvolvimento de novos sistemas de defesa e a modernização de equipamentos militares. Esses acordos não apenas fortaleceram as capacidades militares de ambos os países, mas também promovem o desenvolvimento econômico ao criar oportunidade para empresas brasileiras e egípcias em setores estratégicos. Geopolítica e segurança regional A colaboração Brasil-Egito vai além das esferas econômicas e militares. Ambos os países têm interesses comuns na promoção da paz e da segurança em suas respectivas regiões. O Egito, por exemplo, desempenha um papel crucial na estabilidade do Sudão e da Líbia, dois países vizinhos que enfrentam conflitos internos e desafios de segurança. A barragem da Renascença no Nilo Azul também é um ponto de de tensão entre Egito, Sudão e Etiópia. E o Brasil tem se mostrado um parceiro importante nas negociações diplomáticas para a resolução pacífica desses conflitos. No contexto do BRICS, o Egito busca não apenas fortalecer suas relações bilaterais com o Brasil, mas também colaborar em fóruns multilaterais para enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas, o terrorismo e a instabilidade política. A parceria Brasil-Egito no BRICS permite que ambos os países ampliam sua influência no cenário global, defendendo os interesses das economias emergentes e promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. E qual será o futuro dessas relações Brasil-Egito? O futuro das relações Brasil-Egito O fortalecimento das relações entre Brasil e Egito, impulsionada pela entrada do Egito no BRICS, sinaliza um novo capítulo na cooperação entre os dois países, com parceria baseada em interesses comuns e na busca por um papel mais significativo no cenário internacional. Brasil e Egito estão bem posicionados para enfrentar os desafios do século 21 e contribuir para a estabilidade e prosperidade de suas regiões. A colaboração em defesa, comércio e diplomacia, apoiada por uma visão compartilhada de desenvolvimento, promete transformar as relações Brasil-Egito em um dos pilares das políticas externas de ambos os países, com benefício que se estenderá muito além de suas fronteiras. E aí, o que você achou do vídeo? Você gostou dessa cooperação? Você entendeu porque o Brasil e o Egito são parceiros? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Nos vemos à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho